Sou feliz por ser um estradeiro, e junto ao meu grupo, meu trabalho é sério Sobre a pista e eu modelizando, e eu sempre falando Digiguei Mistério Bom dia, bom dia, com alegria, bom dia, bom dia para todos, de 0 a 100, para não esquecer de ninguém Eu, Calu da Bahia Caminhoneiro, faço vídeos pela Bahia, pelo Brasil Estou hoje na rodovia 101, na BR-101, cabeça apontada, direcionada no sentido Ilhéus, Ilhéus Bahia Com imagem diferente, mas vamos fazer esse vídeo aqui, para poder vocês ver a saída da 101 No sentido Ilhéus, tá? Passando por fora da cidade de Itabuna Vixe, que mistério, olha a fumaçazinha ali, ali não é acerração não, ali é fumaça, viu? Aqui agora, olha Tá até fedendo aqui É fumaça Aí por que que eu tô falando isso? Que na manhãzinha assim, ó, tem muita acerração, as nuvens baixas, tudo, mas ali era fumaça mesmo Então, na BR-101, chegadinha de Itabuna aqui Vamos botar pressão no sentido Ilhéus Eu vou pegar o anel viário, na chegada da cidade Logo depois da PRF E passando por fora da cidade de Itabuna Não, eu vou passar por dentro da cidade É um acesso que é feito aí por caminhoneiros E que alguns chofés dos volantes pequenos também fazem E é de boa, viu? Você que não conhece passar por dentro da cidade, não conhece a cidade de Itabuna por dentro Vem por fora, tem essa opção aqui por fora Que passa diretão aí E sai no mesmo lugar aí No sentido Ilhéus, tá? Copiou? Talvez as imagens não fiquem muito gatinhas, né? Por conta do sol Não fica boa aquelas imagens com visão topada aí Eu não gosto de fazer quando o sol tá batendo de frente Não gosto de fazer o vídeo assim Mas desse modelo aí, viu? E o sol batendo bem de frente Tô tentando mudar a posição da câmera aqui Mas não tem jeito não Cada momento vai ser diferente, né? Quando a gente curva pra um lado, curva pra outro aí As estradas aí Pode ser que As pessoas Aí o sol bate bem de frente no sol, né? Ali agora mesmo eu vou quebrar Vou entrar à direita e virar pra esquerda lá na frente Por causa da curva, né? Talvez pegue bem de frente a imagem do sol aí Então por isso Nem adianta mexer na câmera aqui Copiou? Opa É Copiou? Copiou? Aí você viu que logo ali atrás A imagem tava boa, né? O sol não batia Até deu um reflexo diferente Vai, velho De novo De novo O sol vai bater de frente, ó De novo A imagem boa, né? Bonita, né? A imagem bonita Ver o sol assim Principalmente pra quem é turista Chegar em Leandro aqui Ver a imagem dessa Sol Aí é bom, né? Por que que eu tô falando isso? Porque muitas vezes A pessoa sai de longe Sai aí de muito longe Vindo aqui pra Ilhéus Aqui ainda é Itabuna, tá? Indo pra Ilhéus E aí Chegar aqui na região Onde tiver chovendo Aí bate o desânimo, né? Eles querem curtir o sol A praia Então quando tá assim, ó De boa A imagem topada O sol batendo Bão Aí dá pra pegar praia Bão Astenny Bão Bão Vamos lá. Quem gosta de Itabuna é um amigo meu, lá do Piauí. Ele gosta da cidade de Itabuna. Ele fala, ele vê o vídeo, comenta. E ele falou pra mim mesmo, lá no Piauí, quando eu estive lá, que ele tinha vontade de conhecer, tinha não, tem vontade de conhecer Itabuna. É o Vastualdo, que é R.A. Mimimi. Ele diz que Itabuna, pelo jeito que ele vê nos vídeos e que ele via antes, ele fala assim, Itabuna deve ser muito chique, moço. Eu quero conhecer Itabuna, quero conhecer Itabuna. Vamos completar esse vídeo aqui de forma diferente. Eu estava fazendo a gravação aqui, mas ficou ruim. Eu tive que cortar. Então vamos continuar aqui, certo? A princípio vou agradecer aqui mais a alguns amigos, seguidores. Tem o Beto Cortinas aí, que é seguidor, também vê os vídeos aí. O Manuel Lopes. Tem o Manuel também de São Paulo, ele está sempre presente, vendo os vídeos aí, né? Tem o José Carlos Chará, lá de Passos, Minas Gerais. Vixe, que mistério. A perda de Mancomalicate aí, tudo de bom, viu, homem? Tem o Marcelo Lopes também. Aí, junto com o Marcelo Lopes, aí já tem outras pessoas. Tem o Ricardo, né? Tem Janete. Tem Felipe. É Felipe que chama? Vixe, que mistério. Agora ficou, deu um branco agora. Tem o Miguel de Jesus também, seguidor, vê os vídeos aí. Está sempre presente, deixando uns comentários aí. Tem Simone também, né? Zé Rosa aí, lá de Sorocaba. Junto com a esposa aí, a Adilene, né? Muito obrigado pelo apoio. Paulo Raimundo. Vixe, que mistério. Paulo Raimundo também, que é seguidor fiel, aí está sempre presente. Eu falo seguidor fiel, gente, mas não é só ele não, viu? São vários. São muitos. Paulo Raimundo, junto com a esposa, a dona Zair. A perda de Mancomalicate, tudo de bom, viu? Muito obrigado mesmo pela participação, pela ajuda aí de sempre. Eu quero que vocês mandem comentários aí nos vídeos. Vai deixando seu comentário aí. Que eu mando um salve para vocês aí depois, certo? Nos vídeos. E eu vejo todos os comentários, tá? Eu mesmo vejo todos os comentários e respondo a todos aqui. Ainda que não seja com comentário, mas com coração, eu estou sempre vendo os comentários aqui. E vou memorizando o nome de vocês e... Quando eu estiver fazendo o vídeo, mandar um salve aqui. Uma perda de Mancomalicate para vocês aí, tá certo? Não deixe de mandar seus comentários para eu ver seu nome. Vixe, que mistério. Vai vendo. Br-101 é o palco do momento. Cabeça apontada e direcionada no sentido Itabuna e já já casa. Vai vendo. Desse modelo, viu? Estão por cá. É, deitando o cabelo, acelerando devagar, devagarote, para não queimar a chuta do cabeçote. Sem derramar a maga do corote. Correndo sentado, com o joelho dobrado, vidro fechado para não bagunçar o penteado. Pronto, falei. Não tem preguiça mesmo? Agora qual penteado que eu não sei, viu? Meu Deus. E o ano, o ano deu início aí, né? Já é início de ano, graças a Deus. Já estamos aí no dia sete, oito, não sei, nove. Vixe, que mistério, nem sei. E quero agradecer, gente, a vocês que estão chegando por aqui. São muitos os novos amigos aí, seguidores. São muitos que estão chegando aí diariamente. Muito, muito obrigado mesmo a todos vocês, viu? Que papai do céu abençoe a cada um de vocês aí. Em nome dos três, eu fico muito feliz aí com a sua participação. E que nem falei agora há pouco, né? Faça seus comentários. Deixa o like aí, faça os comentários que eu vou estar respondendo, viu? E vendo o seu nome aqui, diante dos comentários, né? Vendo o seu nome aqui, eu vou mandar aquele aviãozinho. Queria estar lembrando agora o nome de mais algumas pessoas, né? Mas eu não fiz colinha, né? Eu não faço colinha para poder estar lembrando o nome das pessoas. É que nem o Geraldo. O Geraldo Nascimento, ele lembra o nome de todos aí na cabeça, viu? Vixe, que mistério. Ele fala o nome de muitas pessoas no vídeo dele aí que ele lembra. Eu, meu computador é um pouco antigo, viu? Não lembro de todo mundo assim, não. Mas, na medida do possível, eu vou estar anotando cada nome aí. Fazendo a lista para poder estar mandando esse salve, essa perda de mal com o alicate, viu? E passei recentemente, passei agora ali, né? No trevo de Itajuípe. E são vários amigos, seguidores que tem na região aí de Itajuípe aí, viu? São muitos deles. Como eu falei, não notei o nome na hora. E daí não estou lembrando o nome deles. Mas são vários aí de Itajuípe, de Coraci. E agradeço pelo apoio aqui de estar sempre comentando, vendo os vídeos aí do Calu da Bahia. Vai vendo, chama. E nesse novo ano aqui, gente, espero que vocês continuem conosco aí. Vendo os vídeos, certo? Deixando aquele like e o comentário. E já, já. Próxima semana, talvez, aqui. Calu da Bahia. No pesado, na carreta em viagens aí pelo Brasil, viu? É só esperar um pouquinho só aqui. Está chegando, está se aproximando a data. Vixe, que mistério. Vai vendo. Vídeos novos diariamente aí, para todos, novamente, viu? Acabou a moleza. Acabou a moleza. Vamos trabalhar. Carne de homem não dá pastel. Cícero Marizia. Cícero Marizia. A perda de Mancomalicate, viu? Cícero Marizia, que é o homem lá da região de Maceió. Faz os vídeos aí na fazenda dele lá. É qualificado todo homem, viu? A perda de Mancomalicate, tudo de bom, viu? Cícero Marizia. Junto com o Cícero, tem o Elias Santos aí do canal Força Natural. Tem o Cleito Rocha aí também. Tem o Aguinaldo. Se eu for falar o nome de todos os amigos, seguidores aí que tem canal, eu vou ficar até, eu vou chegar no Rio de Janeiro aqui falando o nome deles, viu? São muitos amigos aí que estão sempre apoiando e que tem canal também. E eu vou fazer uma cola aí com o nome de todos aí para o próximo vídeo aí. Para um dos próximos vídeos, tá? Não sei se vai ser exatamente o próximo. Mas eu vou estar fazendo esse salve aqui para vários deles aí. Inclusive o Januário, família Januário aí. Um amigão também que está sempre nos apoiando aí. nos ajudando nessa jornada. E eu agradeço você, viu, homem, pelo seu apoio aí. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Neizinho Andrade. Neizinho Andrade é de Elias, viu? Os vídeos diariamente aí, junto com a avózinha, a mãe dele. E tem uns vídeos qualificados. E ele sempre me apoia lá no canal dele lá, falando de mim. E eu agradeço demais, viu? Não só eles, são vários, né? São vários que estão sempre me apoiando. Mas eu vou estar lembrando o nome deles todos aqui em um outro vídeo. Ok? Fica comigo. Vamos voltar para a narração normal do vídeo. Que agora a gente consegue fazer o negócio correto aqui. Do jeito que deveria estar sendo feito, viu? Vixe, que mistério. Vixe, que mistério. Vixe, que mistério. Moraes. Moraes na BR. Demis na rodagem. Edson Costa. Família Tio Luia. Nós por aí de Kombi. Com o amigo... Deixa eu lembrar o nome dele. Arnô. É de Elias, viu? Canal top aí. Vixe, que mistério. Veja os vídeos aí do nosso amigo Arnô. Nós por aí de Kombi. Vai vendo. Chama. Agora sim. Vamos dar início à narração do vídeo da forma correta, viu? Vixe, que mistério. Fica comigo. Boa tarde para todos. De zero a 100 para não esquecer de ninguém. Estou eu aqui dando esse boa tarde para vocês. Com bastante alegria. Com bastante satisfação, velho. Amigo, amiga. Com bastante satisfação. Porque... É só motivos de dar graças ao Senhor. Por tudo, né? Estou aqui na 101. BR-101. Itabuna já está no Parabrisa, viu? Aqui já é Itabuna. Já estamos por aqui. E graças a Deus... Estamos finalizando a viagem, né? Finalizando a viagem aí. Em alguns minutos. Alguns minutos... Vamos estar ancorando o cargueiro. Puxando o freio de mão. E partir o casa, né? Partir o casa. TQH de sossego. Kit família. Chegando aqui na Polícia Rodoviária Federal. Você que está vindo aí de Ubaitaba, de Salvador, da região de cá. Para Ilhéus, Bahia. Na chegada aqui da PRF. Logo na chegada tem o acesso aqui para a gente ir para a Ilhéus, viu? Bem aqui na chegadinha. Passou a PRF. Olha a placa ali, olha. Costa do Cacau, Ilhéus e... E seguindo o resto, Itabuna. Costa do Cacau é a região, né? Chama Costa do Cacau. Aí tem a placa Ilhéus, praias e Itabuna reto, né? Mas se eu entrar por aqui também, eu entro no Itabuna, viu? Tem partes que chegam no Itabuna também por aqui. Lógico, passa na cidade, né? Entrei por aqui, ó. Partiu casa. Na chegada de Itabuna, não precisa ir lá dentro de Itabuna para ir para Ilhéus, viu? Quem está vindo de cá, quem está vindo do outro lado também, é só vim cá embaixo. E está tudo certo. É só motivos. Aqui é o semi-anel viário. Semi-anel. Um mini contorno aí da cidade, né? Eu falo mini e semi porque não é por completo, né? É só uma parte só da cidade. Não dá a ligação por completa. É só de um lado. Então, é o semi-anel viário. Animais na pista, quer ver? O cara mandou diminuir a velocidade ali, o motoqueiro. Deve ser animais na pista. Eu vou estar fazendo um desagradecimento aqui. Mas deixa eu ficar ligado o que é, que questão que é essa. O motoqueiro também mandou alertar. Olha lá, é animais na pista. Vixe, que mistério, viu? Animais na pista. Vai vindo. Isso aí atravessa a pista a qualquer momento, ó. Ali atravessa a pista a qualquer segunda, a qualquer momento. Então, não podemos vacilar, né? E o povo cria animais soltos. Solto na pista. Como que cria animais soltos assim? Então, fazendo os agradecimentos, né? Primeiramente, agradecer a Deus aqui pela viagem. Agradecer a Deus aí, porque Papai do Céu tem nos abençoado grandemente. E eu sou grato a Deus por todas as bênçãos divinas que Ele tem nos concedido. Graças a Ele, eu pude sair e chegar. Graças a Ele, eu fui e retornei. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e tem nos concedido grandes bênçãos, grandes vitórias. E eu sou grato a Deus, viu? E a palavra do Senhor não diz do que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito, né? Eu gosto desse versículo. Estou sempre recitando esse versículo. Porque Ele é lindo e faz com que venhamos a refletir do que daremos ao Senhor por tantos benefícios que Ele tem nos concedido, né? E eu dou graças ao Senhor, dou glória a Deus pelas vitórias, pelos livramentos. Ainda que a gente não saiba, que a gente não vê, não tenha visto aí algumas possíveis ocorrências, mas o Senhor tem dado o livramento, o Senhor tem abençoado. Se eu, graças a Deus, né? E eu fui, saí daqui de Ileu, fui em Salvador, fui em Feira, fui em Salvador e retornei. Não é porque eu estou apto, não é porque eu sou um bom motorista, não é porque eu tenho 23 anos de profissão. Não, não. É porque Deus é bom. Deus é bom e Ele nos concedeu essas bênçãos, teve misericórdia de mim. Entendeu? Deus teve misericórdia de mim e me concedeu essas vitórias divinas. Só que quando a gente recita um versículo desse aí, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios, né? Aí, às vezes, algumas pessoas se colocam na condição de não agradecer por algumas questões, por alguns fatos. Acaba que não dão graça ao Senhor pelas bondades divinas, entendeu? Podemos ver que em Eclesiastes 7, eu creio que é em Eclesiastes 7, sim. É... Olha pra ali, vai pra aí. Olha que doido, olha. Olha que doido. Em Eclesiastes 7, diz que... Quando a pessoa tá na bonância, tá no bem bom, ela não se lembra de mais nada, né? Ela só quer aquele momento ali de bonância e tá tudo certo. E não dá graça ao Senhor pelos benefícios. Os caras tão apressados hoje aqui, hein? Vixe, que mistério. E não dão graça pelos benefícios que o Senhor tem nos concedido, tem nos dado, né? É exemplos. É que esse aí que eu tô citando, de Eclesiastes, É quando a pessoa tá na bonância, quando a pessoa tá na... Na... Na alegria total ali, ela não lembra mais de nada. Ela não quer saber de nada mais. Só aquilo ali, né? E aí, nesse versículo mesmo aí de Eclesiastes, Se aplica nossos corações às questões que devemos... Que temos que aprender, né? Que... É... Lá nesse versículo aí de Eclesiastes, Diz que aonde há luto, Ali se aplica... Que é melhor ir à casa onde há luto, De que ir a uma casa onde há banquetes. A mensagem é essa. Aí... Por quê? Aonde há banquetes, as pessoas não querem saber de mais nada. Só querem saber da curtição, daquelas... Daquelas... Daquele momento. E... Se esquece de dar graças ao Senhor. Se esquece de agradecer ao Pai pelos benefícios, Pelas coisas que o Senhor tem concedido. Né? E... Quando ele está na casa de luto, Aí sim, ali, aquela situação se aplica ao coração do homem. Da mulher. Aquela situação se aplica. De bonita forma, viu? Porque... É... Quando o cara está jazido, na casa onde há luto, Se tem alguém jazido ali, Aí... Alguém vai... Vai lembrar, vai meditar, vai ver que... Aquele fulano que está ali, aquela pessoa que está jazida ali... Ah, essa pessoa fazia isso, essa pessoa fazia aquilo... Então, ela se aplica àquela situação ao coração... Vendo que... Não queria... Não quer estar naquelas condições. Vendo que ela também não está pronta para aquela condição. De estar jazida ali em cima de um... Num caixão, vou falar assim, né? Então, quando ela está lá no banquete, ela não lembra de mais nada. Mas quando ela está ali vendo um luto, Ela vai se lembrar que aquilo ali que o camarada fazia não era legal. Que aquelas coisas que aquela pessoa fazia não era bom. E que daí ela também não vai querer fazer mais isso, Para que não fique naquela situação. Naquele estado. E esse... Essa meditação... Ela vale muito e se aplica também... É a todo mundo, viu? A todos. É cristão e quem não é cristão, entendeu? As que não são e as que são também. Se aplica aos corações de todos. E... A gente pode ver e contemplar nessas... A gente pode ver e contemplar nessas aí... Que... O cristão, quando vê um corpo ali, jazido, E os irmãos em volta, Aquela situação se aplica ao coração dele também, Melhor do que numa casa onde há um banquete, Alguma coisa assim. Porque se ele estiver na casa onde há banquete, é glória a Deus e aleluia, tchá, tchá, tchá... E está tudo certo, né? Uma brincadeirazinha, um suco, uma carne assada e tudo mais. Mas aonde há luta, aquilo ali se aplica ao coração dele também. Por quê? Ele vai ver o irmãozinho ali, jazido, e vai dizer... Vai pôr no coração dele que... Está ali um irmão que fazia coisas boas, que orava, jejuava, fazia isso, fazia aquilo. Mas já está aí, jazido nessas condições. Eu não quero estar agora assim, ou não estou pronto a alguma coisa assim, entendeu? Então ali se aplica ao coração dele. Para que ele venha fazer a coisa certa, para estar pronto. Para estar preparado. É verdade? É, gente, mas o que eu estava falando exatamente é a respeito de agradecimento. De agradecer ao Pai. Obrigado, Senhor. Pelo pão, pela água, pela saúde, pela luz do dia, pelo aqua respiro, pela oportunidade de estar vivo, ó Deus. Obrigado, Pai, por me levar e trazer, Senhor, por conduzir nesses caminhos, ó Deus. Pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido, Pai. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho, pelo meu emprego, né? Pela minha família, ó Deus. Obrigado, Pai, pelos meus filhos. Deus, em nome de Jesus, eu te dou graça por tudo que o Senhor tem nos concedido, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela saída e pela chegada, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos concedido em nossas vidas, ó Deus. Eu te dou graças, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tudo, ó Deus. Deus, Pai, em nome de Jesus, abençoa, ó Deus, a cada um dos amigos caminhoneiros que estão na estrada. Abençoa cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus. Toma na mão deles, Senhor, essa direção, ó Pai, e conduza, Senhor, em segurança, no seu destino, nas suas viagens. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um que estão nas estradas nesse momento. Abençoa, ó Pai, aqueles que vão viajar, aqueles que vão sair, aqueles que estão parando, aqueles que estão em casa mesmo, ó Deus. Abençoa os enfermos, ó Pai, que são muitos, ó Deus. Cuida deles, ó Pai, em nome de Jesus. Abre porta, ó Deus, àqueles que estão desempregados, que estão em casa, Senhor, necessitando de uma vaga, de uma oportunidade, ó Pai. Prepara, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, uma oportunidade para que esse pai de família possa abençoar a sua família, ó Deus. Deus, abençoa, Senhor, ó Deus, ao meu patrão, ó Pai, ao meu empregado, aos patrões do Brasil, na verdade, ó Pai, para que eles possam ter contratos de emprego, de trabalhos, ó Deus. E assim, ó Deus, eles estão abençoando a outros funcionários e todos serem abençoados, Pai, em nome de Jesus. Deus, abençoa, Senhor, ó Pai, aquele que, porventura, não gosta de tua igreja, Deus, mas eles precisam de ti. Abençoa, Senhor amado, a cada um, ó Pai, a cada um. Abençoa, Deus, àqueles que estão acompanhando este vídeo, ó Deus, este canal. Graças a Deus, tem muitas pessoas acompanhando, ó Pai. Abençoa cada um em especial, ó Pai, em nome de Jesus. Suplica as necessidades de cada um, em nome de Jesus, abençoa cada um deles, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, seja conosco, ó Pai. Nos abençoe em todas as coisas, ó Pai. Faça de mim conforme o teu querer, ó Deus, conforme as tuas vontades, ó Pai. Não deixe, ó Pai, o rancor, a soberba, alguma coisa assim, ó Deus, tomar conta de mim, ó Pai. Faça, ó Deus, aquilo que seja conforme o teu querer na minha vida, ó Deus. Eu entrego, ó Pai, a minha vida em tuas mãos, ó Deus, que seja feito conforme o teu querer, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te dou graça por tudo, ó Pai. Graças a ti, ó Pai. Eu estou com saúde, graças a ti, ó Deus. Eu estou podendo enxergar a luz do dia e tenho um ar que respiro, graças a ti, ó Pai. Eu sou grato a ti por tudo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. A palavra do Senhor não diz, sem Ele nada podeis fazer. Sem o Senhor nada eu posso, nada você pode. Sem o Senhor nada podemos fazer. Nada. Nada, nada. Não pense.